Olha só como é importante você trazer o seu filho numa boa agência de modelos. A gente sabia que é básico. Só pra você ter uma ideia, 14 crianças foram pré-selecionadas pra novelas chiquititas. Duas delas, gente, vieram na mesma semana fazer o teste através do Shop Tour. Então, ficaram na pré-seleção, quem sabe vão estar aí pela novela. Traz seu filho pra cá, você tá perdendo tempo, ele tá perdendo dinheiro, chances profissionais. E desde pequenininho mesmo que começa, tá? E o legal é que não é só pra novela, não. Eles fazem aqui todo tipo de trabalho. Comerciais maravilhosos, capa de revista. Esse aqui é da gente. É, a Veja, dessa semana, o Lucas Valotto. Olha que máximo, gente. Foi dessa semana. E é muito simples, né? A mãe liga. Sim, se eu só ligar, tá? É o seguinte, a criança vem aqui na agência, faz um teste fotográfico, tá? São tiradas duas fotos. E se a criança tá fazendo teste fotogênia, ela entra na agência e já começa a trabalhar com a gente. E olha, trabalha mesmo, porque eles têm aqui muito, muitas crianças aprovadas pra todos os trabalhos. Eles têm contato com as grandes agências, tá? Então eles estão sempre selecionando crianças e mandando pra esse mercado de trabalho. Pode ser qualquer tipo. Qualquer tipo de criança. Tem mais. Os dez primeiros que ligarem a partir de agora vão ganhar uma foto a mais. A foto do teste seria esse tamanho, tá? Então tem criança de todos os tipos, negros, japoneses, loiros, façãs. Criança de todos os tipos. Toda criança tem chance. Então marca pra fazer o teste. Que nessa semana, os dez primeiros vão ganhar uma foto a mais, que é essa foto aqui. Aí dá pra levar pra casa e guardar de recordação. Não perca tempo, a agência Baby tá te esperando. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário pra marcar? É das nove às dezoito horas. No sábado? Das nove às dezessete. Domingo não abre, né? Das dez no meio-dia. Abre das dez no meio-dia? Então você fala que não tinha tempo, tem tempo de vir pra agência Baby. Diogo Moreira? Oitenta e sete. Telefone? Oito, sete, zero, três, um, leão. A agência Baby tá aí, seu filho. Eu tenho certeza que você não vai te defender, não. Essa é dez.